Colombo, mas acabou atropelada. Índio Maringá. O caso é grave, viu, Fernando Ripoli? Foi ontem à noite, na Avenida Colombo, quando a idosa tentou atravessar em um ponto onde a iluminação é precária. No local, existem muitas lâmpadas queimadas. E no momento que ela fazia a travessia, um rapaz que estava pilotando a Honda Bis acabou batendo ali, atropelando a idosa. Ela foi lançada ao chão, ferimentos graves, foi socorrida às pressas. E o piloto da moto também teve ferimentos por todo o corpo, só que não quis ir para o hospital, não. Ele assinou uma recusa para não ser hospitalizado e foi embora para a residência dele. Um dos oficiais ali do 5º Grupamento do Corpo de Bombeiros, o tenente Luiz André, tenente André Bueno, aliás, conversou com a nossa equipe sobre esse acidente. Exato, infelizmente, meio escuro, bem em cima de nós aqui tem um posto desligado. Infelizmente, bastante escuro aqui esse local. A senhorinha, ela estava com uma roupa escura também, ela estava de roupa preta. Tinha um rapaz que estava logo atrás do motoqueiro e confirmou que ele realmente estava bastante devagar. Então, infelizmente, não foi possível ver a senhora, só viu em cima. O motivo pelo qual ele também caiu, se ralou um pouco ali. Mas, infelizmente, um acidente grave aí, que talvez poderia ter sido evitado.